Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Axe Robbobo, de canal Abel Joga de Volta, que é uma série Extinct 1 Vanilona, gente, seguinte! Hoje vou iniciar aqui no deserto, mas por que no deserto, Abelão? Porque hoje você vai domar Stego, o Stego não tá aí... É o seguinte, pra fazer uma das kibbles, gente, pra domar Stego, na verdade eu vou fazer a kibble superior, porque eu já tenho Coruja e eu já tenho Argentavis, então vai ficar mais fácil de eu fazer ela pra tá domando o Stego, gente, só que fazer a kibble dele, que é mais simples, tá? Então eu vou tá fazendo essa kibble, mas eu preciso de sep, e sep no Map Extinction, que é a seiva, a gente vai encontrar, ó galera, tá fazendo um drop aí, a gente vai encontrar aqui no deserto, nas árvores de Joshua, Joshua Street, gente, então bora inicializando, pegando aqui um pouco de seiva, fazendo as kibbles, a gente vai atrás de um casal de Stego nível alto, gente, pra que, gente? É aí que vocês vão ver o bicho pegar, galera, esse casal de Stego vai fazer uma coisa incrível, na verdade o filho deles, Então fica ligado aí, como eu disse pra vocês, eu ia trazer coisas diferentes aqui na série, e uma delas vai ser o uso do Stego numa coisa bem diferente aqui no mapa, e comenta aí se alguém já sabe pra que que é, vamos ver se alguém acerta Vamos embora matar esses bichatos aqui primeiro, eu acho que é Joshua Street, gente, essa grandona Seguinte, a melhor ferramenta pra pegar, na verdade, seria a serra elétrica, tá, gente? Porém eu não tenho ela, então vai ter que ser na machadinha, mas não é essa aqui não Parece uma jucá, gente, vamos ver, é uma árvore um pouco diferente, menos aqui que ela no fundo falou Deixa eu lembrar, é uma árvore um pouquinho diferente, galera, acho que é essa aqui, ó Acho que é essa daqui mesmo, ui, ó, é essa aí, gente, ó Ah, tem um bicho ali, peraí Será que é essa? Não, não é essa ainda não, ainda não é essa não Árvore de yuca, gente, vamos ver, eu lembro que ela é bem diferente Aqui, não, aqui é o cactos, gente, o cactos não nos adianta Eu lembro que, opa, aparelho, acho que eu tô vendo lá Ela é uma árvore, ela é uma árvore diferente, nós vamos encontrar aqui Aí, ali, achei essa aqui, ó Acho que é essa aqui, ó Parece um cactos, na verdade, né? Vamos ver se é essa Ah, essa dá a seiva normal Quase chegando lá, gente, depois de 10 árvores Ah, essa dá a seiva de cactos, eu sei que ela não tem em todo lugar Aí, ó, essa aqui Ah, agora sim, ó, gente, é essa aqui mesmo, ó Bate nela com o machadinho, ó Dá pouca seiva, mas eu não preciso tanta, não Serra elétrica pegaria muito mais Vamos bater com a picareta, só pra tirar a prova, gente A picareta veio... É, veio mais, 12 É, a picareta veio mais, ó A picareta veio mais, então bata com a picareta Temos 35 já Essas árvores ali, vem, bichinho, vem comigo Precisa de algumas aqui Ó, aqui ela buga a textura, gente Ah, não sei se é aqui, mas eu sei que é alguma coisa Não, ah, tá Aí, agora veio Aí, já vindo mais realmente da picareta, ó Ela bugou a textura, ó Picaretinha, então, gente Na motosserra, não Quer dizer, a motosserra ou a picareta Mas não o machado Chico Machado ia vir mais por ser a motosserra A motosserra faz os dois papéis Ai, ai, ai Eu vou precisar seiva também Pra fazer o bolo, gente O bolo, o bolo pra que, Abel? Vai domar alguma coisa? Não O bolo tem uma utilidade muito bacana Não sei se todos vocês conhecem Que é curar a vida de herbívoro Então vai nos ajudar bastante aí Nas próximas As próximas aventuras que a gente vai fazer Vamos lá Farmando seiva Farmando seiva Temos já Tá vindo um barulho estranho, não? Beleza, vamos lá Agora aqui quebrando mais essa Acho que tá bom já A gente vai usar Uma, galera A gente vai usar uma pra cada kibble Então acho que é de boa Se precisar pro bolo A gente busca mais A gente já sabe mais ou menos Onde tem Ó, pra quem quiser ver Esse lugar que eu tô É no 69, 80 70, 80, gente 70, 80 você vai achar bastante E vem aqui E Arrebenta Tinha mais umas aqui, né? Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo É, vocês vão ver aí Uma forma épica De usar o estego No mapa extinto Vamos dropar a madeirinha Pra ficar pesado Trouxe aqui Miltila também Mas nem precisei usar ele O cão da lua O cão da lua é melhor Pra se movimentar no mapa, né, gente? Mas pra dano Ó, aqui a galerinha Uiiiiiii E aí, galera Tudo bem com vocês? Um pouquinho de carne aí Pro bicho Tudo bem com vocês? Não, é Eu vi que você tá Precisava um pouco de cogumelo Mas cogumelo a gente já tem Olha aqui, ó Fragmento todo verde Nem lembrava que tinha aqui Nem sei se usa nesse mapa Na verdade Aí Pronto, gente Vamos guardar isso aí E vamos voltar Lá pra nossa base Tá? Interessante já Pra gente fazer a kibble aqui A gente tem que ir atrás Dos estegos ainda Então bora lá, galera Bora pra base Pro outro lado aqui Abelão Não, pro outro lado Não é que é o outro lado Pro outro ladinho lá E assim que a gente chegar lá A gente já prepara a kibble Pra sair a caça Dos nossos estegos Chegamos aqui na base, galera Agora então bora fazer a kibble superior Como eu comentei pra vocês Já deixei as corujinhas aqui Acasalando Pra pegar o ovo delas Deixei também aqui Argentavis Deixei também aqui A tompejara Nossa tapejara Que as três Todas elas dão ovos Pra kibble superior A kibble normal do estego É regular Mas como pra mim Fica mais fácil fazer Essa aqui que eu já tenho aqui Os quatro ovos Eu vou precisar Com quatro Gente Esse aqui eu já tinha feito Esse aqui eu fiz das duas fêmeas ali Na verdade Esse aqui é um padrão E vou precisar também De limãozinho Então um limãozinho pra nós Vamos precisar da fibra Cogumelo raro Belezinha E água, galera E o cep que a gente já pegou Então Nossa, peguei demais alguma coisa Aqui Tinha que eu peguei demais aqui Acho que eu não preciso Ah, tá Tô carregando também umas coisas aqui Nem sei porquê, né Tô carregando esses cristais E os cristais verdes Que eu peguei Bora aqui pegar um pouquinho De fibra também Deve de ter no Mamutinho Tem a fibra pra nós, mamute? Você não tem fibra pra nós, mamute? Não creio nisso Vem aqui no fogãozinho, tá gente? Aqui os quatro ovos É, a cepzinha Hum O cogumelo Vamos lá pegar a fibra Vou botar uma gasolina E vamos pegar uma fibrinha Deve ter aqui na Nossa milsa Mesinha Aí Olha A pobreza da fibra, né A gente tem aqui um pouco E agora fechou Com isso aqui a gente consegue fazer Já aqui Vou pra gente Aham Aqui Água também vai, tá gente? Mas nesse caso eu já Tô usando fogão industrial Então não precisa de água não Ah, esqueci Falta a carne nobre Seca Eu deixei fazendo aqui atrás Ó gente As primes Match jerk Tá gente, ó Tá aqui Só colocar É... Petróleo, tá? A gente coloca Fósforo E também coloca aqui A carne nobre cozida A gente vai estar produzindo aqui A carne de shark nobre Pra gente poder estar usando Nessa kibo que a gente precisa É... Aqui tem 15 Aqui tem... Aqui Tem mais Já acabou a carne ali Tem que colocar mais É... Beleza, gente Seguinte, ó É... Coloquei aqui Agora eu acho que vai ser A nossa kibo que a gente precisa Aí, ó Beleza Tá aí Kibo superior, tá gente? Lembrando Essa kibo é melhor Que a kibo regular E eu vou estar usando ela mesmo Pra domar os estegos Duas Pra domar qualquer estego Até 150, tá gente? 150 pra cima Beleza Vou desligar aqui Vou pegar as coisas que estragam E levar lá pra geladeira Vou deixar o sep aí Vai ter problema nenhum E vamos guardar Beleza Agora vamos atrás de dois estegos, gente Vai ser uma tarefa bem difícil Que a gente precisa que seja Um fêmeo e um macho E tem que ser nível alto também Mas eu vou pra uma área lá Que aqui no extinto A gente tem bastante estego, galera Pela wiki Então Bora lá caçar esses dois caras Então, galera Vou deixar aí na tela pra vocês O mapinha, tá? O spawn de estego no extinto É praticamente todo o mapa Ele é amarelinho Praticamente em todo o mapa E encontrei a primeira vítima Hahaha Tá lá, galera Olha lá o bichão Um trecinho com o macho, gente Então vamos derrubar Tô sem a roupa aqui Porque, meu É muito calor nesse lugar Já tô desistindo De usar armadura nesse mapa É muito difícil Aqui até tranquilo Já começou o calorão Isso é a porqueira, né, gente Já vou tirar um aqui, ó E vamos lá Então esse aqui é um 3-5, ó Ih, ó Vamos derrubar esse cara Precisa de um casal Aí, ó 21 Um poronguinho Dá na cabeça dele Que esse é verdade, gente Se na cabeça dá mais dano Ó No corpo dá 13 E na cabeça dá 21 Então vai lá Deixa eu tentar Deixa eu tomar uma porrada dele, gente Deixa eu tomar uma porrada dele Sai daqui, bichão Aí, na orelha Tá, vem aqui pro canto Aí, ó Deu ruim, deu ruim Corre, corre, corre Corre, corre, corre Boa Ó Quando você vê que ele tá muito perto, gente Dá uma corridinha Pra não ficar muito perto Não precisa de trap pra ele, tá bom? Aí, ó Bugou lá, ó Ha! Ei, ai, ai 9 Ih, tá perto de um amigo, eu acho Difícil acertar a cabeça dele É que ele fica dando volta Alguma coisa me atacou Não sei o que que foi Algo me atacou Cá Acertei, me acertei no corpo Fica de boa aí Cá, vem cá, vem cá Arbaridade no corpo de novo Não, 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 não Dura esse cara aqui, gente Caramba Só correr, ó Sai Boa Aí, ó A gente tá correndo Tá correndo, galera Tá correndo Não foi difícil, não Achei que ia demorar mais Mais uma Um dardinho Arma normal, tá? Eu não tenho arma melhorada Não achei nenhum rifle ainda nesse mapa Muito azar Vamos deitar ele Nem que seja aqui Olha aí, ó Ih, ai, ai Meu bicho Não, não tá correndo nada Bem que eu achei muito rápido Bem que eu achei muito rápido Vem cá, vem cá Isso E aí, Dodozinho Tudo bem, meu filho? Como é que você tá? Boa Feito, feito, feito Feito Ó, tem vários estegos aqui, gente Vou tentar Agora eu vou tentar ir mais pra lá Porque senão ele vai Vai agrar no outro lá Aí, aí, aí Errei Dá pra usar a flecha também, né? Acho que vai dar mais dano nele Mas eu acho que o torpor é menor Aí Vem, bichão Mais um Caraca Tá com aquele hardener, gente Então ele toma metade do dano Que ele deveria de tomar Ele deveria de estar tomando 42 Na verdade Fugiu, não será? Acho que fugiu, hein? Acho que agora Agora pegou o torpor na areia dele, eu acho Dá uma suixadinha aqui Pra melhorar o Mais barato, né? A gente flash 17 na cara Tentou me bater 29 Não sei se ele tá agora ainda Ou não tá, gente Tô na dúvida Vamos lá, bichão Isso Para, para Cá, vem, vem Ele cai Acertei Na fuça Pegar mais ardinho Boa Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Acertei na cara Acertei na cara Na fuça Ficando com sede Tomar uma água aqui, gente Caiu Caiu, bichão Boa, galera Boa Vamos ver como é que ele veio aqui Marquei ele 3.500 de vida E 720 de dano Bota duas Kibons Que é o que ele vai precisar Pra domar E agora espera, né, gente? Ele vai levar em torno de Acho que 15 minutos Deixa eu ver aqui De dinheirinho Na nossa Dododex Vai levar em torno Não Vai levar em torno de 2 minutos, gente Vai bem rapidinho Achei que ia demorar mais 2 minutinhos Já vai domar Achei que ia demorar 2 minutos e 34 De acordo com a Wiki, né, gente? Não Não Tá errado Tá errado A gente tava 20x aqui Ô, meu sonho Ô, meu sonho Aí, então Vai ser um pouquinho Mais problemático, gente Ele vai precisar de 7 kibons Ai, Abelão Vou ter que meter frutinha Junto nele Vamos ter que meter frutinha Não vou ter ovo pra todo mundo Vamos ter que esperar A eternidade, gente Ele vai 7 kibons Na verdade Demora em torno de 9 minutos pra domar Beleza Então bota aqui Mais essas aqui E pega mais essas aqui Tinha configurado pra Tava com Tava com 20x de De doma na Dododex, gente E não Daí não dá certo, não Bom, beleza Vamos esperar, então Ele aqui Chegar próximo da doma E, ó Ele já comeu uma Ele comeu uma Deu 17% Então é isso aí Em torno de 7 kibons Seria necessário Pra domar Ele Em 8 minutos Ele vai demorar Um pouquinho mais Com esses Com essas frutinhas Mas vai ser o que eu vou fazer E vou já atrás de outro Galerinha Próximo aqui do Ó 4565 Nessa parte aqui do mapa Ó Consegui achar mais um Estego nível alto, gente E também é uma fêmea Que a gente precisa Deixa eu ver Se é isso aí É, a gente tem um macho Aceitado Mas precisa de uma fêmea Achei aqui Do lado, ó Gente, ó E nessa parte Tem os outros estego aqui Olha isso, gente Nível 1, 4, 5 Galera Meio que vermelho aqui Cor diferente Mas tem esse outro cara Aqui também, ó Que nível você é? Nível 35 Então espero Vai vir os dois pra cima Provavelmente Vou tentar atirar De longe nesse aqui Pra ver se eu agro ele Esse outro vai vir atrás Ah, veio junto, galera Vou matar o Vou matar o nível baixo Só pra deixar de ser chato Vem cá Vem cá Vem cá Aí, boa Agora eu fiquei preocupado Olhei errado Não, né? Ah, tá certo Tá certo Achei que eu tava matando errado Gente Já fiquei preocupado Caramba A tartaruga Quer vir aqui zoar o Brincadeira Até tu, né Tartaruga Até você Tartaruga Beleza Tacionei aqui Agora vem Agora é só nós Agora é só eu e você Vem pra cá, Estegão Vem pra cá Aí, ó Toma Na fuça Ih, macaquinha Que louco O Estego Deu um turbo ali Ai, ai, ai Buguei Ui Beleza Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Dois mil anos depois Sai, sai daqui Ai, minha Nossa, meu Regaçou meu capacete, gente Você viu isso? Caraca Não sei quanto era meu capacete Mas acho que meu capacete Era padrão Esteguinho Ah, é que eu tô sem roupa também Vamos lá Isso aí Pula e dá na face Boa Tem até uma trela aqui do nada Errei Acertei outro lugar Deixa eu dar uma volta por aqui Vem cá, Esteguinho Vem cá Fica a cabeça aí, ó Errei Meu sonho é uma Uma besta melhorada Qualquer arma melhorada Pra derrubar esses bichos Extinction não tá sendo legal Com a gente Tomar essa água Peraí Tomei, tomei Vem cá Boa Já vai nós na trelinha de novo É a volta olímpica Revolta olímpica De abelão No rosto Ai, 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 ai Tá correndo? Não Não tá correndo já Não, não É a pedra, né Deu olhando a pedra, né Como é que você tá indo, cara? Boa Tô carinha Dei na fuça, ó Toma Mais uma Será que tá correndo? Acho que não, gente Não pode Nossa, entrou na pedra Entrou na pedra Parece que tá correndo mesmo Fracotinho, gente É difícil acertar Olha, por um tempo Até clarear um pouco o mapa Aí, ó Buguei na parede Tá fugindo mesmo, gente Boa Vamos, vamos, vamos Isso Boa Tá Toma Toma sujo Agora ele tá vindo de novo Atrás, ó Parece que ele Tem um tempo que ele foge Vem Toma Acho que agora eu vou tomar Uh Meia na hora Ele foi pro outro lado Aí Aí Olho esquerdo dá mais dano Olho esquerdo dá mais dano Toma na perninha Toma ali outra Daí trela Ah Não, não vai pra lá Vai ter bicho lá Vai ser ruim o bagulho Toma mais uma Toma outra Meia Aqui tem Não Caiu, caiu Acho que eu dei mais uma Não tem problema Beleza Temos dois estegos Derrubados Agora Temos o casal Pra fazer as nossas crias Pra fazer algo incrível Que vocês jamais imaginariam Ver Neste canal Vou pegar as Mejoberries Aqui Que são melhorzinhas Na mão, né Abel Na mão É na mão mesmo Eu não achei que ia ter que usar frutinha Nessa carniça aqui Dois mil anos Depois Aí, beleza Agora Vamos colocando Aí, só na frutinha Gente Aí vai levar Uma eternidade Deixa eu até dar aqui Um Tá na frutinha Vai 85 frutinha E leva cerca de 38 minutos Tá O outro vai domar mais rápido Lá Porque o outro Tinha as kibbles A gente vai lá Pega o outro Depois a gente vem aqui E pega esse Dá tempo de pegar as duas criaturas Pra gente estar Vendo aí como elas vão vir Eu não lembro se na base Eu tenho cela também Vamos lá Acho que já deu aqui Já deu 50 e poucas Ó, gente É Já fechou 100 frutinha Então tá de boa Bora lá Então esperar As duas criaturas domar Gente Pra mim ver como é que ficou Os status delas aí E tá mostrando Pra vocês Já voltamos Estamos na base, gente Agora vamos botar aqui Os dois bichinhos Pra mim mostrar pra vocês Como eles vieram E também já vou dar Uma dica pra vocês De como salvar os status Caso você jogue aí No No PC No console Tá, gente No console Na verdade Não tenha como Botar na do dodex Alguma coisa do gênero Tá Seguinte, ó Tá aqui os dois estegos Um casal Já vou colocar pra fazer cria Comportamento ativar Acasalamento Comportamento ativar Acasalamento Belezura, gente Ó Esse aqui primeiro Veio com 5.200 de vida E 290 de dano Tá, gente 290 E esse aqui do lado Deixa eu ver Nível Esse aqui é o nível mais alto Ó Ele veio com 5.200 de vida E 261 De dano Porém O que que eu preciso Bastante agora É saúde e estamina Tá, gente É que eu tô precisando mais Então esse aqui Veio melhor Mas pra vocês Eles vieram nível Meio diferente Mas vieram praticamente igual Inclusive o nível mais baixo Veio com mais dano Galera Então se você quiser salvar O status do seu dino Pra lembrar Ó Domei ele agora E não upei nenhum nível Tá Então quando o bebê nascer Ele vai ter que vir exatamente Com esta vida Com esta estamina Ou com este dano Depende do que você quer Então uma forma de você salvar É não upar nenhum nível Tá, gente E salvar aqui o que você tem No caso aqui a gente tem É É E a Bel Aqui ó O que eu fiz aqui Ah, tinha que ter desativado Você vai vir aqui no nome Ah, ele tem É 5.2k De vida, né E daí eu quero salvar ali Dano Tem 290 290 De dano Aí eu tenho salvo E eu sei que o meu bebê Pra ter puxado os status Que eu quero desse aqui Vai ter que vir com 5.2k de vida E 290 de dano Você não precisa saber Exatamente o ponto Quantos pontos ele tem naquilo Mas já sabendo A vida Ou o dano Já vai te ajudar A fazer as crias Tá, gente O ideal é sempre usar Você pode usar Depois também Esses dados aí Na Dododex Pra Pra descobrir Quantos pontos é Tá, gente Aí você já vai ter noção Do que é uma criatura boa Ou não E lembrando Varia de criatura Não vai comparar Uma Um Um Estego com um Rex Né, gente Isso de cada De cada tipo de criatura E aqui a gente tem O mesmo de vida Então 5.200 Ó Vamos botar aqui Então aqui 5.2k Vida E tem É Tem menos dano Mas eu quero a estamina Aqui 1.1 Estamina E o que que eu quero Que tenha nesse ovo Gente Eu quero que tenha 5.2k de vida E 170 Em 1.100 Estamina Então eu quero que puxe a mãe Principalmente Vida Vida Eu sei que ele vai vir Em bom A vida dos dois É praticamente A mesma Gente Deixa eu ser a mesma Meu A vida dos dois É a mesma Galera Duas criaturas De níveis diferentes Com a mesma vida Então A gente já sabe Que o nosso bebê Vai ter essa vida Que eu acho Que é uma vida boa Eu acho que 5.200 Com estego É uma vida muito boa Gente Me corrige Se eu tiver errado E agora Tem que botar Para chocar O nosso primeiro bebê Vamos precisar Pelo menos uns 3 E vou deixar Aqui fazendo cria Vai demorar Quanto tempo Deixa eu ver Vai demorar Cerca de 21 horas Para poder acasalar De novo Claro que a gente Vai deixando Acasalando E conforme Eu vou Vindo aqui Vamos largar No chão Eu vou fazendo Mais cria Aí Beleza Galera Agora está fertilizando Vai levar em torno De 16 minutos Para incubar Vamos ver Se eu tenho Alguma cela Melhorada de estego Acho que não Gente Deixa eu ver Aqui na Não Galera Eles Não Veio Cela Melhorada De estego Eu achei Que tinha Vindo Estego Espeto Espeto Não Isso não Está estego Será É uma pump Boa Não está Esquita Estego Né A gente Com ele Deixa eu ver Não Aqui tem Uma de Tapejada Vou colocar Na nossa Tem bastante Arma Aí mesmo É Não tem Gente Bom Beleza Vou esperar Nascer Aquele bebê Para mostrar Para vocês Também E Vou fazer Umas células Padrões Para os nossos Esteguinhos Para vocês Verem como Ele vai Vim Então Já Voltamos Está Para nascer Aqui O nosso Ovinho De Estego Vamos ver Como ele Vai Vim Lembrando Que os ovos Imprintados Vão ficar Melhor Depois do Imprint Mas isso Não vem Nas próximas Gerações Ou seja Serve Só se você For usar Ele Deixa eu pegar Meu bichinho Aqui Gêmeos 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 Vamos Vamos Aí Agora Corre Aqui Amor Gêmeos Galera Gêmeos A primeira Gestação A menina Não está On Vamos ver Se ela Loga Vamos ver Como eles Vieram Gente Loga Aí Amor Que veio Gêmeos Um para Minha Um para Você Olha só Galera Veio com 5200 De vida 870 De estamina E 261 De dano Então ele Puxou Só Puxou Os status Da fêmea Mais Baixa Mas É Uma Fêmea Duas Fêmeas Não dá Para ver Vai ser Duas Fêmeas Provavelmente Se é Gêmeos E lembrando Gente Que os Estegos Eles tem Habilidade Três Habilidades É A gente Vai estar Mostrando As habilidades De uma Forma Bem Épica Para vocês Vou esperar Medusa Entrar Acho que Ele não Vai morrer Antes Tem Bastante Vida Aqui Vai estar Crescendo O Bebezinho Tá Aí Galera Dois Bebês Já Depois Que crescer Eu já Vou botar Só para vocês Verem Aqui Também Aumentei Aqui Os muros A gente Ganhou Aquele monte De muro Lá No drop Eu já Aumentei Aqui Um pouco Porque Tinha Uns bichinhos Que estavam Entrando Aqui Eles ficavam Na porta Batendo Porque ele Viu os Dino Já estou Colocando Aqui a Tropa De Estego Para fazer Vários Filhotes Gente E é Isso Gente Agora Basta A gente Fazer Eles crescerem Infelizmente Não tem Nenhuma Sela Melhorada Isso é Uma coisa Que eu Acharia Bem Interessante E no próximo Episódio A gente Vai ter Que tomar Mais uma Criatura Para a Nossa Epopeia De usar Esse estego Topzera É isso É isso É isso Galera Deixa o like Compartilha O vídeo Se inscreve No canal Não esquece Coloca o canal Da Mendoza Também Para assistir Nossa série De Scorched Dirt A Mendoza Já está Logando Ela vai Entrar Vai adotar Então Cada um Vai ter Um bebezinho Já E vamos Poder Fazer Essa Peripécia Para vocês Verem Obrigado Pelo carinho De vocês Galera Valeu Falou